A prova é um sinal que você tem que se preparar melhor, se você não está passando ela, você tem que passar, então você precisa se preparar melhor. E como se prepara melhor? Vou jejuar, vou buscar a Deus, vou fazer propósito, vou descer nas madrugadas, vou me preparar. Quando a prova vier, eu estarei preparado. Sabe para que a igreja serve? Para preparar pessoas para passar momentos adversos na vida. A igreja não serve para só profetizar benção, receba a cura, receba o anjo, desce e sobe, receba o manto, fale em línguas, profetiza, sei o que. A igreja serve para preparar pessoas, para peregrinar nessa terra, porque nessa terra ainda, nós vamos passar muita luta. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai entrar no caminho de Nínive. Vai chegar um período que a gente vai enfraquecendo, enfraquecendo e voltamos ao que éramos antes. Eles disseram que se arrependeu, passou os anos, voltaram a cometer os mesmos atos. Quantas pessoas estão na igreja, que se afastaram, estão afastados, voltaram a cometer os mesmos erros. Que antes faziam, isso é normal? Não, não é normal. Mas porquê? Porque deixaram se influenciar, se levar. Ou você acha que o diabo não está aí para trabalhar, para tirar você da visão de Deus? Para desviar você? Ou você acha que você aceitou Jesus? O inimigo vai chegar. Como é que é o nome daquele negócio lá? Que as pessoas põem no... Quando quer... Eu não sei. Se o meu filho estivesse aqui, ele ia falar para mim. Você vai falar. Aquele lá que... Aí tem lá um ator lá, batendo palminha. Aí você manda para a pessoa. Como chama o nome desse negócio? Hã? Hã? É mojo? Mojo não é aqueles amarelinhos? Qual que é? Você... Aí tem um ator lá, bate palma. Aí eu até... Colocaram já até o seu madruga, pô. Dona Florinda. Aí fica o ator lá. Outra aí. Hã? Memes? Ah, você usa o memes, né? Aí manda o memes lá. Querido, Deus não vai ficar mandando memes para você. O diabo não vai ficar mandando memes para você. Porque você... Não, não, não. Ele não vai mandar, não. Sabe por quê? Porque o diabo quer te derrubar. Ele quer destruir você. Quer destruir o seu casamento. Quer destruir a sua família. Quer levar você para o inferno. E é toda a sua casa. Toda a sua família. Ah... Você quer memes dos outros, né? Não se encha a sua vida com os outros. Se encha a sua vida do Espírito Santo. Preencha a sua vida de Deus. Não fique dependendo de pessoas para te trazer para a igreja. Não fique dependendo de pessoas para você orar. Não fique dependendo de pessoas para ler a Bíblia. Não fique dependendo de você para se consagrar. Não dependa de ninguém. Faça a sua parte. Ora. Busca. Jejua. Desça à madrugada. Fale com Deus. Levanta. Põe sobre os seus pés. Reage. Lute pelo teu filho, teu casamento, a tua família. Porque a Bíblia diz que o Senhor é bom e é fortaleza. A dar a cara, a abração. Enquanto eu estiver peligridando nesta terra. Eu vou continuar lutando pela minha casa, pela minha família. Pela minha geração. Não vou olhar para a direita ou nem para a esquerda. Eu vou finalizar aqui. Cinco coisas que você precisa aprender aqui. A verdade de Deus. Primeiro. Ele é tardio em se irá. Misericórdia de Deus não tem fim. É bom isso. Ele tem grande poder. Deus é poderoso para mudar qualquer situação da nossa vida. Terceiro. Ele jamais vai inocentar o culpado. Se você precisar de justiça. Ele fará justiça. Quarto. Ele é onipotente. Conhece tudo e não tem limite para Ele. E quinto. Ele é soberano. Está sobre tudo. E sobre todos. Agora o que é necessário para a minha vida. Isso é os atributos de Deus. Está nele. É dele. Ninguém tira. Ninguém arranca. Os atributos de Deus. É o que eu falei para você. O que está nele. Agora o que tem que estar em nós. Quais são os nossos atributos. Primeiro. Atributo que tem que estar em nós. E não pode sair de nós. Confiar em Deus. Confiança. Segundo. Primeiro apelo 5.7 diz. Lançai sobre todas as ansiedades. Então nós temos que confiar nele. Depender dele. Está nele. Terceiro. Ser totalmente disposto a permanecer. Tem que estar em nós. A perseverança. Eu não posso. Em momentos. Instável da minha vida. Parar. Desistir. Recuar. Voltar atrás. Não. Não é tempo. Nós estamos vivendo um tempo de recuar. Tem que estar em nós. Permanecer. Não é em Deus. Em nós. Permanecer. Quarto e último. Conhecer. E reconhecer. E reconhecer. Que somos totalmente dependente dele. Diga conhecer. E reconhecer. Que somos totalmente dependente dele. Se coloque de pé. Agora. Qual era o propósito da mensagem de Naum. O profeta. Profetizar o julgamento de Nínive. Qual é o propósito maior da igreja nesta terra. A igreja cristã. É proclamar as pessoas. O arrependimento que Jesus vai voltar. Esse é o maior objetivo. Nós precisamos. Precisamos das coisas. Sim ou não? Precisamos das coisas. Mas é por isso que Mateus 6.33 diz. Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos. Mas é por isso que nós dependemos dele. Mas. A mensagem. Pregada. Nos últimos tempos. Será verdadeiramente. A mensagem. Da salvação. Pregue salvação na sua casa. Não se fique só pregando. Ah Jesus. Pregue salvação. Jesus quer salvar você meu filho. Jesus quer salvar você minha filha. Existe o céu e o inferno. Gente. Não mudou isso. Quem mais pregou. Falando de Satanás. Foi o próprio Jesus. Do inimigo da nossa alma. Se a gente precisa se consertar. Vamos se consertar. Se a gente precisa acertar alguma coisa na nossa vida. Vamos acertar. E parar de errar. Irmão. Nós estamos servindo ao Senhor para parar de errar. Não que a gente não vai errar. Porque nós somos imperfeitos. Mas nós temos que. Dar qualidade de vida. Para a nossa vida espiritual. Gente. Quem gosta de se vestir bem aqui. Levanta a mão. Seja sincera. Não vai mentir não. Mentira do diabo. É. Você gosta de cortar o cabelo? Sim ou não? Mulheres. Quem gosta de fazer. Gosta de ir no salão aí. É ou não é? Gosta de ir no salão? Quem não gosta? Olha irmão. Está com o cabelinho ali até. Bonitinho. Arrumadinho. Pode ver que acho que cortou por esses dias. Está bem ali. Arrumadinho. Cabelo bem pretinho. Está com uma roupa bonita. Trabalhou para isso. Você quer dar qualidade de vida. Quem tem um celular aí? Quem tem celular? Quem o ano passado trocou de celular? Olha que maravilha aí. Quem vai trocar o ano que vem de celular? Quer trocar não? Por quê? Porque você quer dar qualidade. É ou não é? Quem aqui tem uma Smart TV? Quem não tem quer ter uma 4K, 5K, 10K, 20K. Quer uma desconta polegada. Por quê? Porque você quer dar qualidade. Você quer dar qualidade andar. Quem frequenta a academia aqui? Porque você quer melhorar. Perder uns quilos. Porque você quer dar qualidade. Você quer dar qualidade na sua casa. Você comprou um eletrodoméstico bom. Você vai comprando as coisas. Sim ou não? Agora eu pergunto para você. E você responde. Você responde para você ou pode responder alto? Até aqui o Senhor tem te ajudado? Sabe por quê? Porque Ele quer ver você ter qualidade. Ele quer ver você ter qualidade. Ele quer que você tenha uma vida melhor. Mas também Ele quer que você tenha uma vida espiritual melhor. Assim como você se veste bem. Assim como você se preocupa com o seu cabelo. Em cortar a unha. Pintar a unha. Em se maquiar. Em comprar cremes. A pastora tem um monte de creme que eu não entendo. Eu só tenho 5% do guarda-roupa. E estou sendo expulso ainda no 5%. Assim como você quer dar qualidade para a sua face. Fazer a sobrancelha. Passar creme no corpo. Assim é na vida espiritual. Dê qualidade para ela. Não é pecado você cortar o cabelo bonitinho. Pintar o cabelo. Eu não gosto de pintar o cabelo. O cabelo eu quero que ele fique branco mesmo. Mas. Tem gente que pinta o cabelo. Você pinta o cabelo. Amém. Não tem problema não. Deus não vai te mandar para o inferno que você pintou o cabelo. Deus não vai te mandar para o inferno que você comprou um tênis bom. Direito seu. Trocou de carro. Não trocou ainda. Troque. Ore a Deus. Mas em todas as coisas eu peço para a congregação. Não fuja do foco. Do temor a Deus. Você pode passar a luta. Não trocou de carro. Glória a Deus também. Você não comprou um celular novo. Glória a Deus também. Vai chegar o dia e a hora. Tem um tempo para todas as coisas. Você está desempregado. Deus vai abrir uma porta. Espera mais um pouquinho. Está passando uma luta. Um perrengue ali. Na dificuldade. Casamento. Família. Espera mais um pouquinho. Mas não perca o seu foco da palavra de Deus. Não saia. Permaneça. Permaneça. O socorro virá. Porque a Bíblia diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu posso glorificar a Deus. Por esta congregação. Porque olha. Nós estamos chegando já quase no final do ano. Preparando já o Chester. O Pernil. O Peru. Mas eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero orar por você. E pela sua família. Feche os teus olhos. Soberano Deus. E amado Pai. Que nós não vemos perder o temor. E que a gente ainda Senhor. Continue respeitando as autoridades. Os profetas de verdade. Obedecendo-nos as lideranças. Que nós, meu Deus. Continuamos. Vivo na fé. Por mais luta que passamos. Que nós. Viemos, meu Deus. A se posicionar cada dia diante do Senhor. E quando precisamos de injustiça. O Senhor fará justiça. Porque o culpado não terá por inocente. O Senhor julgará a nossa causa. E diante do Senhor está todas as coisas. O Senhor é onipotente, onisciente. Eu não sei o que esse meu irmão, essa minha irmã está enfrentando. Se é um problema conjugal, sentimental, familiar ou financeiro. Ou talvez Deus, até na saúde. Talvez seja no mundo espiritual. Na vida espiritual dela. Mas eu peço em nome de Jesus, nessa manhã. Que nessa manhã o Senhor possa operar no interior desse homem. No interior desta mulher. E da casa desta pessoa. Quando ela sai daqui e chegar em casa. E com a fortaleza do Senhor. Venha despedaçar os jugos. Venha despedaçar o momento que ela colocar a planta dos pés em casa. Que o Senhor aniquile as escórdias. As contendas. As divisões dentro do lar. Liberta o filho. Liberta a esposa. Liberta o esposo. Liberta dos vícios. Liberta a casa desta pessoa. Transforma a casa desta pessoa. Muda a história desta pessoa. Eu não escrevo história de ninguém. Mas o Senhor escreve todas as histórias. Senhor abençoa o teu povo. Abençoa famílias neste lugar. Restaura casamento. Restaura lares. Restaura a alma desta pessoa doente. Restaura o interior desta pessoa. Restaura o estado físico. Mental. Psícico. Psicológico. Meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja. Esta igreja não é de homens. Este povo não pertence ao homem. Mas pertence ao Senhor. Este que está em casa. Esta que está em casa. Este jovem. Esta jovem. Esta pessoa que não tem força. O Senhor vai dar força. Porque o Senhor é a fortaleza do homem. O Senhor é a tua fortaleza meu irmão. Talvez você chegou aqui rebentado ou rebentada. Mas hoje o Senhor te propõe um caminho. A bênção e a maldição. Porém escolhei a bênção. Que te levará a vida. Jesus é o melhor caminho. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. E nós não vamos ao Senhor por causa disso. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vai continuar nos ajudando. Abençoa a tua igreja Pai. Faça o milagre acontecer. Em nome de Jesus. O pé que está embaixo. Coloque em cima e dá a vitória. Uma chance. E lenda a Jesus. Levante as tuas mãos. Diga assim. Meu Deus. Eu reconheço. Que sem o Senhor. Nada eu sou. Você pode glorificar esse Deus? Você pode glorificar esse Deus? Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu sei que Deus pode mudar a tua história. Isso não é conversa. Isso é uma verdade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Sessenta. Quando se fala que Deus tem poder para mudar a história. Deus tem poder. Eu estava dando o meu testemunho. Eu estava dando o meu testemunho. Para uma pessoa. Obrigado.